Eu vou começar esse vídeo sendo bem sincero com vocês. A gente viveu um momento muito complicado essa temporada, acho que ninguém tem dúvida disso, sabe? Os quatro primeiros meses do ano foram basicamente jogados fora pelo Atlético. Pouca coisa deu pra tirar tanto da disputa do Paranaense, como da disputa da Recopa, como da pré-temporada, sabe? Existem vários motivos. Um erro no planejamento, ou vários erros no planejamento. Um erro em manter o Alberto, um erro em, enfim, não conseguir encontrar um rumo da maneira do time jogar. Se a gente fosse falar aqui de tudo que fez o Atlético chegar até o fim de abril, oscilando da maneira que ele estava, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas que bom que essa fase passou, que bom que esse momento ele ficou pra trás e que o Atlético se recuperou. Mas eu acho que esse momento ele não pode ser esquecido. Ele tem que ser superado, mas ele não pode ser esquecido. Por quê? Porque a gente precisa sempre valorizar as nossas melhores. Pra não voltar atrás e ter os números negativos que a gente tinha em outro momento. Principalmente ofensivamente. Eu lembro quando começou o Campeonato Brasileiro, quando começou a Libertadores. Chegou um momento ali que o Atlético já tinha algumas rodadas de Campeonato Brasileiro e tudo mais. E já tinha algumas rodadas de Libertadores também. E a gente só tinha feito gol de pênalti. Gol de pênalti contra o Flamengo, gol de pênalti contra o The Strongest. E era isso, mano. O time parecia que não ia fazer gol de jeito nenhum. Parecia que precisava percorrer três São Silvestre pra meter a bola dentro da rede, sabe? Então, assim, esse momento mudou. Esse momento mudou. O time hoje consegue vir de partidas em sequência, marcando gols e mais de um gol. Eu acho que talvez seja a grande contribuição do Filipão, né? Como o time melhorou nesse aspecto. Eu separei até alguns números aqui. Não quero basear só em números, porque eu acho que envolve mais coisa. Mas, por exemplo, o Atlético. Da estreia do Campeonato Brasileiro até a goleada na altitude contra o The Strongest, que marcou a saída do Carilho. Foram oito jogos nesse período, né? Foram sete gols feitos. Oito jogos, sete gols. Menos um gol por jogo. Jogos sem fazer gol nesse período de oito? Cinco. Cinco. E os jogadores que mais atuaram nesse período, formando ali um quarteto, Terence, Vitinho, Canóbio e Sirinho. Da estreia do Brasileirão. Então, agora, esse foi da estreia do Brasileirão até a goleada na altitude. Do jogo contra o Ceará, que foi o primeiro jogo sem o Carilho ali, que o Wesley treina e tudo mais. Até o jogo contra o Juventude. Jogos. Nove. Gols. Vinte e um. Vinte e um. O Atlético, ele conseguiu triplicar o número de gols que tinha feito nesse outro período. Jogos sem fazer gol. Zero. Zero. Com o Luiz Felipe Scolari. Zero jogos sem fazer gol. Jogadores que mais atuaram, Terence, Coelho, Canóbio e Pabllo. Terence e Canóbio continuam nesse quarteto. Coelho assume o lugar do Vitinho e Pabllo do Sirinho. Então, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos tentar entender os motivos por que dessa melhora tão grande. E vamos, obviamente, mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores. Evolução, Pisos, KTO e United Gym estão sempre com a gente, sabe? Rapaziada, é o seguinte. Vou ser bem sincero com vocês. Acabei mordendo a língua aqui. Mas eu acho que boa parte dessa melhora vem da confiança dos jogadores. Boa parte dessa melhora vem da confiança e a partir do momento que os resultados vêm, quando você chega mais perto do gol, você tem confiança para arriscar um chute. Você não treme ali na hora que a bola sobra para você, sabe? Se você pegar o Pabllo, cara, acho que ele é o grande exemplo de como a confiança melhorou os jogadores do Atlético. Lembra os gols que o Pabllo perdia, né? Os gols que perdeu contra a Tocantinópolis, contra o Fluminense. Já na gestão do Filipão, tá? E olha como o Pabllo está hoje. A bola bate nele e entra, cara. A bola que ele bota dentro do gol no jogo contra a Juventude, assim, é uma finalização dificílima. É uma finalização dificílima, uma finalização assim que poucos atacantes do futebol brasileiro conseguiriam botar aquela bola dentro do gol. Então, acho que o fator mental é preponderante para essa melhora. O Atlético não é um time que fica tanto com a bola. Nesse período do Filipão, a gente teve cinco jogos de nove com menos posse de bola que o adversário. Então, não é que o Atlético começou a dominar e começou a sufocar os adversários, não. O Atlético, ele tem uma ideia ali do que fazer mais bem definida. O Atlético tem uma ideia como atacar mais bem definida. O Atlético, ele não ataca de maneira aleatória, mas eu acho que isso é um grande mérito. O Atlético, ele não joga de maneira aleatória. O Atlético conseguiu definir uma maneira de se jogar, que vai muito com instrução pelos lados para finalizar por dentro. O jogo contra a Juventude foi um pouquinho disso, sabe? As duas bolas ali, começando com o Coelho, Coelho trazendo o jogo para dentro e saem os dois primeiros gols. E no segundo contra-ataque ali, rola a troca de passes, gol do Vitor Bueno. Então, a gente sabe os caminhos que o Atlético vai chegar ao gol adversário, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tanto que essa taxa de conversão, ela melhora. Não é que o Atlético, ele está finalizando mais. O Atlético, ele agora mudou a maneira de jogar, não. A taxa de conversão, ela melhorou. A capacidade do time finalizar está melhor, sabe? Eu acho que você também começa a definir bem suas referências. Isso é muito importante como um todo. Você tendo o Pablo e o Terence ali como jogadores que resolvem. Eu acho que você facilita todo o processo também, sabe? Porque a bola chega no ataque, ela não fica queimando no pé dos jogadores. Os jogadores, eles sabem quem procurar. Eles sabem olhar para o lado e falar, putz, apertou aqui, eu vou dar no Terence, eu vou dar no Pablo. Eu acho isso muito importante. E assim, naturalmente essa melhora ia acontecer ao longo da temporada, sabe? Acho que era uma questão de tempo. Não era só com tempo, mas era uma questão de tempo dentro de um cenário que a gente tinha um treinador que não colaborava. Hoje a gente tem um treinador que colabora. E é impressionante, né? A última contribuição que passava na nossa cabeça que o Filipão poderia dar para a gente seria uma contribuição ofensiva. O Filipão sempre ficou marcado como, ah, o cara que gosta de jogar com três zagueiros. Ah, o cara que gosta de um volante brucutu. Mas não, o Filipão, ele traz alguns conceitos ofensivos ali que, é o que a gente falou, nenhum jogo, nenhum jogo que o Filipão teve à frente da equipe que o time não fez gol. Isso é muito valioso num campeonato brasileiro muito equilibrado, sabe? O Atlético, ele está inserido em contextos difíceis. O Atlético está inserido nas principais competições. Hoje poucos clubes estão em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E o Atlético, ele não está simplesmente no Campeonato Brasileiro. O Atlético está bem no Campeonato Brasileiro, sabe? Então, não é só o Atlético conseguir criar. É conseguir furar defesas que vão tentar impedir o jogo do Atlético, sabe? Isso é um mérito também. Eu acho que os gols, eles vêm surgindo de maneira muito coletiva. Cada gol passa por pelo menos três jogadores, sabe? Isso não vem de hoje. Acho que essa coletividade maior, essa conexão maior na parte da frente, ela também tem um pouco a ver com a troca de algumas peças. Por exemplo, o Vitinho era uma peça que pegava a bola e ia direto para o gol. Um jogador muito direto que buscava a todo momento a finalização ou uma jogada individual de linha de fundo. Acho que o Coelho é o mais associativo. Trabalha em mais zonas, sabe? Consegue trabalhar um pouquinho mais por dentro. Está até mesmo no jogo de fora. Ele busca mais o passe do que definir a jogada. Então, essa mudança de perfil da nossa ponta esquerda faz, por exemplo, a gente ter, na maioria dos jogos, um lado esquerdo muito forte, com a entrada do Christian também, sempre associando, sempre trabalhando bem com o Abner, com o Cuide por ali. O próprio Pablo, a gente vem entendendo como ele vem sendo um jogador extremamente coletivo, de sair da área, trabalhar bem as jogadas. Porra, consegue criar, consegue tabelar, consegue em algum momento até participar como se fosse um meia mesmo, sabe? Às vezes a gente esquece. Até mesmo o próprio Pablo esquece que é atacante da maneira como ele sai para construir, da maneira como ele sai para trabalhar bem as jogadas. E eu acho que os laterais ajudam muito, porque são quase que auxiliares dos pontas, né? Então, sempre os pontas, eles têm companhia para estar chegando mais à frente. Os laterais não estão abandonados, acho que isso mudou muito. O time do Carilli deixava os pontas sempre em um contra um. Os laterais tinham um pouco de ultrapassagem, agora os laterais têm mais ultrapassagem. Também estão mais confiantes. Acho importante a gente destacar também como a mudança de treinador, ela surte efeito, sabe? Às vezes a gente tenta ser muito idealista no mundo do futebol, mas a mudança de treinador, ela surtiu muito efeito e o Atlético ainda é um time com muitos desfalques, né? Isso é legal. O Atlético melhora ofensivamente sem o Marlos, o Atlético melhora ofensivamente ainda esperando o Babi, o Atlético melhora ofensivamente ainda esperando o Vitinho, sabe? Eu tenho certeza, porque, por exemplo, se tivesse um jogador ali no lugar do Pedro Rocha nos últimos jogos, nessa produção ofensiva ainda seria melhor. Então, os números que a gente trouxe aqui são bem animadores para a sequência da temporada. O futebol que o Atlético vem jogando é animador para a sequência da temporada. A maneira que o Atlético está confiante, a maneira que o Atlético está jogando bem os jogos, a maneira que o Atlético está novo na temporada, podemos dizer assim, né? É um novo time com novos comportamentos, com uma melhora considerável. E antes eu falei, se o Atlético precisava correr uma maratona para chegar ao gol adversário, hoje dá para entender que essa maratona diminuiu pelo menos um décimo, assim. Hoje é uma meia maratona e olhe lá. Mas pode melhorar ainda, pode melhorar ainda. Tenho certeza que os mecanismos ofensivos, quando todo mundo voltar, vão ser mais claros ainda. E essa gestão de grupo do Filipão vem sendo providencial. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto a nós.